Eu fiz medicina na USP, eu fiz virologia na USP e fiz imunologia em Alemanha, em Berlim, em Alemão. Eu sei, eu sou médica e eu não uso máfias. Eu sou, acabou. Você é formada no quê? No quê? No quê que você é formada? Eu sou formada em Direito. Ah, então, e o que tem que ver com saúde? Eu sou da área da saúde. Não venha mandar em gente. Eu tenho 72 anos e não aceito ordem de molecada. E daí? Você está me chamando de moleque? Eu estou. Você me chamou de moleque? Agora ficou legal. Porque eu tenho 72 anos e não aceito ordem de ninguém. Tá, eu estou lá quase. Nem do prefeito que está morrendo já está morrendo. E vou cuidar da vida de vocês, que Deus deu a vida para cada um. Eu tenho 72, eu tenho 72, eu não tenho 72. Eu estou por quem me mexeu o saco. Eu estou quieta ali sentada conversando com meus amigos. Vocês me mexam o saco. Então eu não eixo o meu saco. Eu não eixo o meu saco. Eu estou aqui.